Você vai fazer o concurso da PCDF e está sofrendo com raciocínio lógico? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar a melhor forma para gabaritar raciocínio lógico na PCDF, na banca Sebrasp, CESP, NB. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui aprender mais e evoluir. Agora, vamos lá começar. Galera, raciocínio lógico, se você souber isso que eu vou te ensinar aqui, você vai mandar muito bem, porque CESP cobra sempre a mesma coisa. Então você tem que dominar isso e arrebentar. Vamos lá comigo então? Vem cá. Pessoal, um grande bizu que nós damos para os nossos alunos é pular o texto e ir direto ao item nas provas de CESP. Aqui ele fala, e outra coisa importantíssima que nós ensinamos é o método dos 50. Inclusive, eu quero te fazer um convite. Amanhã, às 19h15, teremos uma aula ao vivo que é como estudar raciocínio lógico. E você precisa assistir para evoluir ainda mais. Anota aí. Amanhã, 19h15, vamos ter essa aula ao vivo. Amanhã, 9h04, 19h15. Está legal? Não perca. Aí vamos lá. Você vai pular. O método dos 50 é um método muito poderoso para você identificar o que o problema quer, porque a maior dificuldade do aluno é interpretar o que o problema quer. E isso já está ali. Tá bom? Então vamos lá. Método dos 50 é sublinhar. Renato, mas por que método dos 50? Porque só de ler o problema, você já resolve 50% da questão. Vamos lá. A negação da proposição P1 pode ser escrita como? Ele quer a negação da proposição P1. Olha que legal. Um texto enorme e nós só precisamos nos preocupar com a proposição P1. Aí, como eu sei que é negação, negação é uma parte do raciocínio lógico. E aqui eu só vou focar no conectivo. O conectivo que está aqui é o C, então. Então você precisa saber a negação do E. Está legal? Você precisa saber a negação do E. Isso aí, negação do E. Como é que você faz para negar o E? Para negar o E, você usa o mané. No método MPP, nós falamos do mané. Mas, Renato, eu não entendi o que é mané. Mané é mantém e nega. Isso que é mané. Mantém e nega. Tudo bem? Muito importante. Você precisa trocar pelo E. Se liga. Toda vez que você for negar o C, então, você muda para o E. Tudo bem? Primeira coisa que você vai reparar. Tem que mudar para o E. Então, o que você vai fazer malandramento? Aqui está o C, então. Na P1. Para eu trocar ideia com a questão, a frase que ele afirmar ali, a proposição que ele afirmar, tem que ter o conectivo E. Pô, aquele afirmou aqui tem. Se a impunidade não é alta, então a criminalidade não é alta. Gente, tem o E aqui? Não. Então, o item já está errado. Não precisa nem sujar a prova. Acabou. É isso. O método MPP é isso. Você olha e mata. Acabou. Pô, Renato, mas como ficaria? Eu vou até fazer com você. Mas, na prova, por favor, pelo amor de Deus. Negação do C, então. Aqui está a negação do E. Eu botei a negação do E. Está maluco. Negação do C, então. Corrige isso aí. Negação do C, então. É que muda para o E. Está bom? Corrige aí no teu caderno. Negação do C, então. Negação do C, então. Você muda para o E. Está bom? Como ficaria a negação disso? O C, então, ia virar E. Correto? E eu ia usar o mané. O que é o mané? Mantém aqui na frente. E nega aqui atrás. A impunidade é alta. Vai ficar mantém. Mantém é manter o que está escrito. A impunidade é alta e nega. A criminalidade é alta. A criminalidade não é alta. Pronto. Acabou. A criminalidade não é alta. A impunidade é alta e a criminalidade não é alta. Essa é a negação. Show? Você que gosta. Está aí a negação. Não erre mais. Negação do C, então. Só de bater o olho, tu já matou. Meu Deus. Só tem texto. É. Bem-vindo à prova. Você que está estudando, já está acostumado. Lembrando que essa aula serve para qualquer concurso que tenha raciocínio lógico de CESP. Essa aula serve para qualquer um. Então, vamos lá. Considere que o argumento seja formado pelas seguintes proposições. Galera, esquece. Vai no texto. Vai na pergunta, no item. A proposição. Deve ser estimulada uma atuação repressora e preventiva dos sistemas judicial e policial contra todo ato de tolerância. É uma proposição composta. Deixa eu ver se eu fiquei na frente aqui. Fiquei na frente. Vou deixar só a letra. Só o texto. É uma proposição composta. Ele está afirmando para a gente que isso é uma proposição composta. E você, que estuda, foca muito no conectivo. Nada de errado nisso. Mas você tem que saber que, se a frase passa uma ideia só, por mais que tenha o conectivo E ali, vai ser uma proposição simples. Se passar mais de uma ideia, aí sim será uma proposição composta. Tá legal? Então, vamos ver aqui. A proposição. Deve ser estimulada uma atuação repressora e preventiva do sistema judicial e policial contra todo ato de intolerância. Isso daqui só passa uma ideia. Passou uma ideia só. Se passa uma ideia só, significa que é uma proposição simples. Acabou. Porque o conectivo vem para fazer, introduzir uma outra ideia. Pode-se dizer assim. Proposição simples. Logo, nosso item está errado. Não dá mole. Porque isso cai direto no CESP e muita gente erra. E eu estou te ensinando a fazer isso só batendo o olho. Bate o olho e faz. Vai ser feliz. Tá legal? Muito bom, muito bom, muito bom. Show de bola? Agora vamos para a próxima. Próxima questão. Vem comigo. Considere as seguintes proposições sejam verdadeiras. Então, ele mandou considerar que tudo isso é verdadeiro. Um, dois, três. Com base apenas nessas proposições, o item é a seguir. Se o dólar subir, então a inflação diminuirá. Galera, repara uma coisa. Na 1, só tem o conectivo centão. Aqui está o centão. Se o dólar subir, então as exportações aumentarão ou as importações diminuirão. Se as exportações aumentarem e as importações diminuírem, então a inflação aumentará. Se o dólar subir, eu vou botar a letra A. Então, as exportações aumentarão, eu vou botar a letra B. As importações diminuirão. Letra C, porque é outra coisa. Então, eu fico com A. Então, vou botar aqui no canto B. Ou C, tudo bem? Aí, a segunda. Vamos lá. Se as exportações aumentarem, isso é a letra B, correto? E as importações diminuírem. É a letra C. B e C. Então, a inflação aumentará. A inflação aumentará já apareceu? Não. Então, eu vou botar uma nova letra D. Eu vou colocar aqui ao lado quem é esse cara. B e C. B e C. Então, D. Ok? Então, D. Beleza? Agora, se o Bacen aumentar a taxa de juros, já apareceu aumentar a taxa de juros? Não. Então, eu vou botar a letra E. Então, a inflação diminuirá. Isso daqui é a negação de D. Por quê? A inflação aumentará é D. Diminuirá é não D. Ela vai ficar E. Então, não D. Tudo bem? Zero trauma, né? E aí, o que seria a sua conclusão? O dólar subir. Cadê o dólar subir? Já apareceu o dólar subir a letra A. Então, a inflação diminuirá. A inflação diminuirá é negação de D. A. Então, negação de D. O que você vai fazer? Isso é um argumento. Porque eu sei que isso é um argumento. Ele falou, com várias proposições, julgue o de seguir. Se o dólar subir, então a inflação diminuirá. Vai botar desse jeito. Tudo bem? Isso daí é não D. Maravilha? E aí, como todas, o Conectivo é o C, então, você vai resolver esse argumento usando o método da premissa verdadeira e conclusão falsa. Como funciona esse método da premissa verdadeira e conclusão falsa? Você vai assumir que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. E aí, você vai resolver. Quando você resolver, você vai ver se alguma das premissas vai mudar de valor. Ou seja, alguma das premissas vai virar falsa. Se alguma das premissas virar falsa, o que você vai fazer? Se alguma das premissas virar falsa, o que você vai fazer? O que vai acontecer? O argumento vai ser válido. Então, vamos lá. Se pelo menos uma das premissas virar falso, o argumento é válido. Se ficar normal, é inválido. Tá bom? O método da conclusão falsa. Como é que é? Se pelo menos uma das premissas virar falso, o argumento é válido. Se não acontecer isso, o argumento é inválido. Se ficar do jeito que está ali, é inválido. E aí, você vai começar, óbvio, aqui da conclusão, nessas questões. Para ter o C, então, a primeira coisa é você ter a Vera Fischer. Correto? Tabuada do C, então. Para dar falso, Vera Fischer é falso. V e F. Aí, eu vou. A lá em cima é verdadeiro. Vem comigo aqui, vamos achar. Povo, C, então. Para dar verdadeiro, não pode ter a Vera Fischer, que é V e F. Tá bom? Por quê? Tabuada lógica tem que estar na mente. A tabuada lógica do C, então, diz que Vera Fischer é falsa. V e F dá F. Então, como aqui na frente é verdadeiro, atrás também é verdadeiro. Tudo bem? E eu vou distribuir não dê. Não dê é falso. Logo, o E tem que ser falso também. Por quê? Não pode ter a Vera Fischer. Show? Então, o resultado é verdadeiro. E dê? Não dê é falso. D é verdadeiro. Cara, B e C pode ser verdadeiro ou pode ser falso, que o resultado já é verdadeiro. Ok? E aí? Alguma das premissas mudou? Não. Se nenhuma das premissas mudou, ele é inválido. Logo, o item está errado. Por que o item está errado? Porque não é correto concluir aquilo. Se fosse válido, aí sim seria correto concluir. Ele pega a visão que isso cai direto em prova da CESP. Tá bom? Zero trauma. Vamos para a próxima. Com base na tabela apresentada a seguir, referente, uma questão de tabela verdade. Olha só. Prova de CESP. Sempre vem negação e equivalência. Equivalência a gente não falou. Vem para a gente encontrar proposições, saber se é proposição simples ou composta. Tabela verdade e argumento. Cara, se você sabe isso, você manda muito bem. Então, vamos lá. Com base na tabela apresentada acima, referente ao início da construção da tabela verdade da proposição S, composta de P, Q e R, que são proposições lógicas simples, julgue o item a seguir. Beleza. Se S é igual a isso daí, S é igual a isso daí, a coluna correspondente à proposição S acima, conterá de cima para baixo na hora que aparecem os seguintes valores. Ele está falando. Ai, meu Deus. Galera, ele já deu a tabela. O que você vai ter que fazer? Vai ter que resolver esse cara aqui. P, então Q, E, P, então R. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o primeiro parênteses aqui, P, então Q. Depois, você vai fazer o segundo, P, então R. E, por último, você vai fazer P, então Q. E, P, então R. Show? Por último, você vai fazer isso. Beleza? E aí, vamos lá resolver. Aí, você tem que saber a tabuada de cada um deles. Eu coloquei aqui embaixo, caso você não saiba a tabuada, eu coloquei na descrição uma aula de tabela verdade que eu te ensino a montar qualquer tabela verdade em apenas três passos e eu falo da tabuada lógica. Você vê com calma essa aula que ela vai te ajudar. Você vai aprender absurdamente a fazer a tabuada lógica. A tabuada lógica, montar tabela, essas coisas todas. Então, vamos lá. P, então Q, galera. Primeira coisa. A tabuada do C, então, diz que Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é a Vera. C, então. Vera Fischer é a falsa. O que eu quero dizer com Vera Fischer é a falsa? V e F dá F. É isso. V e F dá F. Então, vem comigo. Vamos lá. P e Q. Eu só tenho que olhar para a linha do P e do Q. Tem a Vera Fischer na primeira? Não. Verdadeira. Tem a Vera Fischer na segunda? Não. Verdadeira. Tem a Vera Fischer na terceira? Tem. Falso. Viu a Vera Fischer? Tem a Vera Fischer na quarta? Tem. Falso. E agora não tem mais a Vera Fischer, porque todos eles começam com o falso. Então, a partir de agora, é tudo verdadeiro. Tá bom? Deixa eu botar aqui para ficar retinho. A partir de agora, é tudo verdadeiro. Tá bom? Ok? A partir de agora, é tudo verdadeiro. Agora eu vou fazer o mesmo processo, só que com P e R. Apaguei aqui para a gente olhar. Vera Fischer é falsa. Tem a Vera Fischer na primeira? Não. Verdadeiro. Tem a Vera Fischer na segunda? Tem. Falso. Tem a Vera Fischer na terceira? Não. Verdadeiro. Tem a Vera Fischer na quarta? Tem. Falso. Agora não tem mais a Vera Fischer, porque a primeira está falsa. Então, o resto vai dar verdadeiro. Show de bola? Pronto. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Agora, o resultado vai dar o conectivo E, usando esses dois caras aqui de vermelho, e de roxo. Tá bom? Conectivo E diz que? No E, esse daqui é o C então. Tá bom? Tá boado do C então. Mas assiste esse vídeo, que tu vai aprender absurdamente. Tá bom? E no E, como é que é? No E. No E diz que? Tudo V da V. Acabou. No E diz isso. Tudo V da V. Vamos lá? Tudo V da V. Eu tenho que olhar qual linha vai ter tudo verdadeiro. Correto? É isso que eu tenho que olhar. Primeira linha. Tem tudo verdadeiro? Tem. Verdade. Segunda linha. Tem tudo verdadeiro? Não. Falso. Terceira linha. Tem tudo verdadeiro? Não. Falso. Quarta linha. Tem tudo verdadeiro? Não. Falso. E, a partir de agora, está tudo verdadeiro. Então, o resto, as outras quatro linhas serão verdadeiras. Tudo bem? Esse de verde é o resultado. Agora, eu tenho que ver, se eu olhar de cima para baixo, se isso está certo. É isso que eu tenho que ver. E aí, eu vendo tanto certo, está tudo lindo. Ok? Então, vamos lá. Comigo. Primeiro é V. Ok. F, 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 F. F, F, F. E o resto, tudo V. Opa! Coisa linda. Nosso item está certo. Coisa linda. Zero trauma. Tudo lindo. Correto? Zero trauma aí. Tudo lindo. Se você botar, não adianta, você assistiu a aula, vou até voltar aqui. Você assistiu a aula agora, tal, está aprendendo. Só que você tem que exercitar, correto? Revisar e exercitar. E se você seguir tudo que eu te ensinei aqui, é muito poderoso. Por quê? Você vai conseguir aprender como nosso aluno Wesley seguiu o método, teve resultado. Obrigado? Obrigado é muito pouco para expressar a gratidão pelo conteúdo que nos oferece. Há duas semanas fui de Sorocaba, São Paulo, a Biguassu, Santa Catarina. Foram 14 horas de viagem. Fiz a prova do concurso público para a prefeitura de Biguassu, Santa Catarina. E graças ao método MPP, cheio de bizu, não deixou inimigo agir e tive cabeça de gelo, para conseguir gabaritar as cinco questões. Ele gabaritou as cinco questões matemáticas. Marcão Renato, vocês são professores de nota mil. Parabéns pelo trabalho, Wesley Henrique. Wesley, nós que agradecemos por você ter seguido o método e ter voltado para dar esse caso de sucesso, porque esse é o nosso combustível, é isso que faz o nosso coração pulsar. E eu tenho uns avisos para vocês. Até amanhã, até amanhã não, até sexta-feira, até sexta-feira, 10 do 4, as inscrições da 3 de MPP estão abertas. 3 de MPP é a assinatura anual do Matemático para Passar. Nela você tem acesso ao módulo completo de Matemática, Raciocínio Lógico e Financeira, além de ter todos os nossos cursos de exercício com mais de mil questões resolvidas em vídeo, apostilas com questões comentadas, tem tudo. Módulo de Raciocínio Lógico para o SESP, módulo de Matemática voltado para o SESP, ou seja, esse concurso te prepara para qualquer concurso. Esse curso te prepara para qualquer concurso, tá legal? Então, faz uma coisa. Se tu quer saber mais, clica aqui, assiste o vídeo lá, que eu explico tudo e vê se é para você a trilha que eu tenho certeza que vai te ajudar. Aqui estão as minhas redes sociais. Agora, se você quer algo específico, PCDF, tem também. Está aqui, PCDF. Beleza? Nosso curso para PCDF. Tem o link aqui também. Clica, assiste uma aula do curso. E bora aprender. E a nossa mensagem, ó. O que somos é consequência do que pensamos, ó. O que somos é consequência do que pensamos. Eu acredito muito. Se tu pensa em coisas positivas, você vai ser uma pessoa positiva. Se você pensa em coisas negativas, você vai ser uma pessoa negativa. Então, pense sempre positivo. Pense sempre, eu vou passar. A vaga é minha. Essas coisas todas têm poder, porque nós somos aquilo que pensamos. Então, você vai chegar lá, eu tenho certeza. E muito obrigado por ter vindo aqui assistir essa aula, nessa quarentena, nesse momento que nós precisamos estar juntos em casa, fazendo o nosso melhor para chegar ao resultado final, que é o quê? A nossa aprovação. Tenho certeza que você, depois dessa aula, ficou mais próximo dela. Valeu? Muito obrigado a todos. Um abraço. Se aguardo nas aulas do curso. Até a próxima.